Tentar manipular ou afastar as crianças do ex-companheiro é proibido por lei no Brasil. A prática é chamada alienação parental. Este pai não vê a filha pessoalmente há oito anos. Ele conta que a ex-mulher fez de tudo para afastá-lo da filha. A ex chegou a acusá-lo de sequestro. As proibições começaram depois da separação há 15 anos. Os contatos começaram a se distanciar. As ligações que eu fazia, ela já não podia atender. A mãe não deixava que ela atendesse. As redes sociais que eu tinha contato com ela, eu acabei sendo bloqueado. A filha, hoje com 17 anos, vive no interior de São Paulo. Atitudes como esta tem nome. A alienação parental acontece quando o pai ou a mãe tenta afastar o filho do convívio de um deles. Essa influência pode fazer com que a criança passe a recusar ou até mesmo odiar um dos genitores. O Brasil é o único país que tem uma lei criada em 2010 para proibir essa prática. Esta advogada, especialista em direito de família, explica que há vários níveis de manipulação por parte dos pais. Independentemente da gravidade do caso, para todos há uma punição. O simples ato de afastar a criança do outro genitor, impedir visita, impedir contato, falar mal, a lei traz uma série de atos que são considerados potenciais para causar a síndrome. E a lei, ela visa já intervir quando o ato começa a aparecer. No documentário A Morte Inventada, histórias como a das irmãs Carla e Daniela mostram o lado das crianças que sofrem com a alienação parental. Ele só se falava mal dele ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. O que contavam pra gente é que ele era um bandido, ele tinha traído a minha mãe, batido nela, tentado matar. Carla Mendes lembra que a mãe marcava encontros dela e da irmã com o pai, só que não avisava o ex-marido. Ou seja, eles nunca se viam. A partir daí, foram se sentindo abandonadas, algo que se transformou em raiva e decepção. Só depois de 19 anos, retomaram o contato com o pai e a verdade foi esclarecida. Você percebe que sua vida é uma mentira, você fica pensando, poxa, se sua mãe foi capaz de mentir pra você em coisas tão importantes, imagina as outras pessoas. Quanto antes a alienação parental for inibida, menores serão as consequências para o comportamento da criança na vida adulta. Essa criança pode vir a desenvolver dificuldade de relacionamento, amoroso inclusive. Quanto mais persistente for essa alienação parental, ou quanto maior for a agressividade entre os adultos, a manifestação da criança tende a ser mais exacerbada. Numa relação onde todos perdem, quem vive a dor da separação não desiste de voltar a conviver com o filho. Mas ainda tenho a esperança de que com a maioridade dela, com o amadurecimento, com o passar do tempo, eu consiga dialogar com a minha filha e chegar ao ponto de que não é questão de culpados, mas vamos tentar viver a partir daqui em diante como pai e filho.